Vamos até a cidade de Paranaíba agora, porque dois homens foram presos pela PRF com mais de 400 quilos de maconha na BR-158. Vocês se recordam que eu falava que a Polícia Rodoviária Federal está realizando muitas operações aqui na nossa região? Muitas operações vêm sendo realizadas, principalmente nesses feriados prolongados. Nós tivemos dois feriados prolongados, foi o feriado da Páscoa, tivemos esse também agora, que é o de Tiradentes, onde as pessoas vão pegar a estrada, vão pegar as BRs aqui na nossa região e, consequentemente, o aumento da criminalidade também é grande aqui na nossa região. Mas a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando e está aí. Dois homens foram presos, então, com mais de 400 quilos de maconha na BR-158. O Jean Martins tem as informações, põe na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Isso mesmo, Rodrigo. Dois homens foram presos na manhã de sábado, após serem flagrados pela PRF, transportando maconha e rachixe. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização de rotina no quilômetro 106 da BR-158, por volta das 11h13 da manhã de sábado, dia 23, momento em que abordaram o veículo fit palio, de cor branca. Com o veículo ainda em movimento, passageiro e condutor desembarcaram do carro e empreenderam fuga em meio à vegetação. Ao realizar uma vistoria no carro, os agentes encontraram de pronto no banco traseiro e no porta-malas grande quantidade de maconha. Foi realizado um acompanhamento ali, fechou o cerco onde esses indivíduos estavam fugindo, e ambos foram encontrados em meio à vegetação, sendo identificados como homens de 20 anos. Mediante os fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e os mesmos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com o veículo e a droga apreendida. Ao fazer apesagens, os agentes constataram que no veículo havia 370 tabletes de maconha, totalizando 417,4 kg, e mais 4 tabletes de rachixe, totalizando 2,6 kg da droga. Já na Delegacia de Polícia, após checagem do veículo no sistema, os policiais constataram que o carro estava adulterado, sendo que o original se tratava sim de um fit, o palio, o faro e o ei, de placas PVD 1H84, e não QBQ4A68, como constava. Não havia registro de furto ou de roubo do veículo, mas estava ali constando adulteração. Os autores foram autuados por tráfico de drogas e adulteração de sinais identificador de veículo automotor e se encontram à disposição da Justiça. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde.